E foram levados para a cadeia de Adamantina os dois homens de 21 e 33 anos, suspeitos de atropelar e causar a morte de uma mulher de 57 anos em Oswaldo Cruz. A vítima estava na área rural da cidade ontem, quando foi atingida por uma caminhonete. Após o atropelamento, o motorista fugiu. Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para socorrer a vítima e ela chegou a ser levada para o pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. Imagens das câmeras de segurança do local ajudaram a identificar o veículo. A dupla irá responder por homicídio.